A implantação do programa Universidade Gratuita em Santa Catarina foi o tema desta reunião, realizada de forma virtual pela Assembleia Legislativa. A iniciativa foi da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, presidida pela deputada Luciane Carminati. A parlamentar quer garantir que os recursos para o programa não saiam do percentual do orçamento do Estado, destinado à área da educação e que é usado para financiar o ensino básico e o ensino médio. Um dos grandes desafios é discutir a fonte de financiamento do programa Universidade Gratuita. Qual é a fonte de financiamento? Porque da forma como foram apresentados os três projetos, nós não temos uma garantia expressa de que esse 1.198 não sairá dos 25 da educação. Tramita no Parlamento catarinense um conjunto de três projetos que viabilizam a implantação da Universidade Gratuita. Um projeto de lei complementar que cria o programa. Um projeto de lei que institui o fundo estadual que vai financiar o programa. E uma proposta de emenda à Constituição do Estado que revoga três artigos do ato das disposições constitucionais transitórias para garantir segurança jurídica à universidade gratuita. A intenção do governo do Estado é oferecer ainda neste ano até 30 mil vagas gratuitas em cursos de graduação para estudantes catarinenses. É um programa escalonado que deve atingir 75 mil vagas até 2026 com um investimento de até 1 bilhão e 200 milhões de reais. Representantes do Poder Executivo participaram para defender o projeto, inclusive o governador Jorginho Melo, autor da iniciativa. Os 5% dos 25% que hoje o artigo 170 obriga, esse nós vamos utilizar mais nada, mais nada. As outras fontes de receita serão das fontes do Estado que nós estamos implementando economia, mexendo em incentivos fiscais, estamos organizando o Estado para arrecadar mais. Também participaram representantes do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, de entidades que representam professores e estudantes e das instituições de ensino superior que deverão ser beneficiadas pelo programa. Vários participantes defenderam que a prioridade do governo do Estado deve ser o ensino médio e profissionalizante e não a graduação. Nós temos praticamente a metade dos professores da rede estadual, eles são contratados por tempo determinado. Nós não temos concursos públicos para preencher essas vagas. Isso prejudica de forma frontal a qualidade do ensino em Santa Catarina. As nossas bibliotecas, apesar de muitas escolas terem bibliotecas, eu conheço a realidade das escolas da capital. Muitas delas, os livros, eles estão empilhados e se chama aquilo de biblioteca. Nós temos escassez na capital por questões de vagas, a questão dos psicólogos, a questão dos nutricionistas, a questão do bolso estudante que está com problema, nutricionistas e assistentes sociais também. Então, tudo isso demanda dinheiro e essas políticas não estão sendo implementadas pelo Estado de Santa Catarina. Seria uma possível inversão da prioridade constitucionalmente e legalmente estabelecida. Tanto a Constituição Federal quanto a LDB afirma que o ensino médio é fundamental a prioridade para o Estado. Outro também que chama bastante atenção é a ausência de uma efetiva estimativa de impacto financeiro e orçamentário, demonstrando a origem dos recursos. Outra polêmica é quanto aos percentuais destinados às universidades comunitárias e às particulares. O projeto prevê a distribuição de 80% dos valores da universidade gratuita para as instituições de ensino superior comunitárias, que fazem parte do sistema ACAF. Os outros 20% dos recursos iriam para as instituições particulares, que reivindicam um percentual maior. Enquanto o aluno de um sistema, uma vez que aporte, que passe no vestibular da ACAF e atenda o critério de renda, que também é um ponto que precisa ser debatido, garante a vaga desse cidadão no ensino superior, os nossos alunos precisam disputar um volume de recursos bastante inferior e numa disputa com outros 300 mil colegas. A iniciativa privada é livre, porém, o destino de recursos públicos deve ser para instituições de origem pública, ensino presencial e instituições com contrapartida para o Estado. Não parece crível que vamos aplicar recursos públicos no ensino superior privado para um percentual de 76% da educação à distância e sem contrapartidas evidenciadas. E isso precisa ser refletido. Nossa luta não é contra ninguém, contra nenhum grupo, muito antes ao contrário. É a favor da educação como patrimônio dos catarinenses. Os três projetos tramitam de forma conjunta nas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Educação, Cultura e Desporto, que abriram prazo até o próximo dia 27 para que os deputados apresentem emendas à matéria. A intenção é que a discussão e votação em plenário ocorra ainda na primeira quinzena do mês que vem. O governo tem que se responsabilizar para dizer qual é a fonte que vai financiar esses programas. Não pode ser a fonte 100, não pode ser a fonte 120, não pode ser a 124, não pode ser a 131, a 186 e a 187. Porque se forem essas seis fontes, nós vamos tirar o recurso da educação básica para colocar na superior. O parlamento não pode se furtar ao debate. É para isso que existe parlamento nesse país. Uma democracia que se pressupõe madura, a gente precisa exercitar cada vez mais a nossa capacidade de diálogo e de mediação.